Música Isto é mesmo uma aventura. Isto foi um desafio lançado pelo professor Nuno Crato no final do ano de 2011 para se desenvolver um programa que, no fundo, dinamizasse atividades de formação cultural nas escolas. O Mundo na Escola, como o nome indica, é um projeto que nós desenvolvemos para que fossem levadas às escolas uma série de atividades e pessoas e experiências e conhecimentos que, habitualmente, na escola, são vistos de forma muito teórica e sem os objetos em si ou sem o contacto em si ou sem a experiência propriamente dita. Há muitas, muitas atividades de divulgação de ciência que se fazem no país, bem feitas, mas, normalmente, essas atividades acontecem nos museus, nos centros de ciência, nas faculdades, nos institutos, etc. E, de facto, a ideia é identificar algumas dessas coisas e motivar quem as faz para as levar às escolas, para estar no contexto da escola. Há muitas atividades de divulgação de ciência em Portugal que ainda não chegam a todo o país e que podem ser mais conhecidas. O mundo das artes, das ciências e das letras está, muitas vezes, longe da escola. O mundo da escola, este ano, está a ser dedicado à ciência e nós queremos um mundo da ciência na escola. E, falando em concreto, isto significa que nós estamos a incentivar a ida de cientistas às escolas. Vamos abrir canais de comunicação para levar a ciência à escola e a escola à ciência. Divulgando o que já se faz e criando atividades novas a partir do que já existe. Vamos percorrer o país. Nós temos percorrido o país de Norte a Sul e, quando eu digo Norte a Sul, é mesmo Norte a Sul. de que vamos ter atividades do programa desde Caminha, a Bragança, a Portimão, a Tavira, passando por um conjunto de cerca de 40 etacidades. Nunca tínhamos tido uma aula desta escala na escola. Vai ser completamente diferente de uma aula normal porque vai ser aberta a um público muito mais vasto. Vão estar várias pessoas misturadas, tanto de humanidades como de ciências. Portugal tem grandes cientistas. Num espaço de partilha e experimentação, as grandes aulas vão aproximar os investigadores das escolas. Não se preocupem, porque só arrefece um bocadinho. Estão prontos? Sim! Um, dois, três. As grandes aulas, basicamente, é levar cientistas às escolas a falar daquilo que é a sua paixão pela ciência, falar de conceitos de ciência, que podem ser conceitos de ciência clássica, conceitos mais clássicos, ou conceitos no topo da ciência, na fronteira da ciência. E esta forma empolgante com que eles o fazem despertam nos alunos curiosidade, também através das experiências que realizam, através da interação. E, portanto, acaba por ser um evento na escola. Uma escola pequena como a nossa, que tem pouco acesso a projetos destes, acho que é uma excelente oportunidade, especialmente para os alunos de ciências, por ser acerca de biologia, para descobrirem novas coisas que não sabiam, para conhecerem novos projetos, para conhecerem novos estudos. Eu vou contar até três, e vocês levantam o cartão que corresponde à vossa decisão. Um, dois, três. Levantem lá os cartões. Como vocês podem ver, a grande maioria decidiu pulparar. Gostei muito desta aula, porque foi muito educativa e foi divertida ao mesmo tempo. Houve uma interação com os alunos que foi importante. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze medidas. Tratar assuntos difíceis, de uma maneira divertida e fácil de aprender. E agora, exato, dás do balanço que consegues. Apá, isto é lindo. O Ronaldo, quando chuta para que a bola faça esta curva e se afunde na baliza, dá-lhe o chamado topspin. Dá-lhe um pontapé na parte superior ou na parte inferior do pontapé de baixo para cima. Levanta. Mostra. Outro. Dois. Mais. Três. Mais. Quatro. Falta-me um. Cinco. Fiche. A única razão para fazer, de facto, investigação científica, e seja qual for a área, das ciências exatas às humanidades, passando pelas ciências sociais e pelas ciências da saúde, é o sonho. É o sonho de seguir investigação científica, é o sonho de trabalhar em laboratórios, de fazer novas descobertas. Eu gostava mesmo muito era de trabalhar no CERN, na Suíça. Eu gostava de entrar na Fundação Champalimont. O facto de aprendermos mais, também conseguimos ver mais longe. E vejo isto para mim, vejo isto para os professores que beneficiam destas grandes aulas e também para os alunos, nos alunos. O ser humano é um ser que sempre procura mais conhecimento e quanto mais soubermos sobre o mundo, mais percebemos sobre nós. Quem sabe um dia podermos ser nós, ir a uma escola e ensinar crianças, a querer seguir a área das ciências, tentar descobrir o que há no mundo. Os animais de seis patas como nunca os viu, em busca da identidade secreta dos insetos, num jogo de pistas para todas as idades. A exposição Insetos em Ordem, em viagem pelo país. Joaninha, centopeia e borboleta. Qual é que não é inseto? A borboleta. Ah, 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 ah. Joaninha, centopeia. Centopeia. A centopeia. Vocês lembram-se de como é que uma aranha é? Ora, fechem assim os olhos e tentem ver como é que... Isso. Ora, e quantas partes está dividido o corpo de uma aranha, então? Em duas partes. Também por isso, e por ter mais do que seis patas, uma aranha não é um inseto. Esta exposição parte da ideia de criar conteúdos que ajudem à identificação de insetos. E então pensámos que uma coisa muito simples seria a identificação dos insetos até à ordem. Agora guardas ali, que eu vou já ter convosco. Tu e eu guardam ali. Espera aí. É uma exposição muito diferente das outras porque uma pessoa tem que ser participativa. Não consegue visitar a exposição se não tiver que passar pela experiência de identificar insetos. Então, ver, comparo o aspecto dos três espaços de patas. Acho que é que deve ser isto. O que leva cada um dos visitantes é um inseto na mão e vai passando as fases da identificação através da chave dicotómica, que é um método que se utiliza normalmente para identificar qualquer espécie. Só que neste caso é uma chave dicotómica no espaço. Não tem um biquinho lá na boquinha do inseto? Tem. Então será qual? Forma um bico. Então é uma laranja. Vamos para a laranja. No fundo é abrir o processo de identificação a toda a gente. E é uma metodologia muito básica utilizada desde o século XVIII que são as chaves dicotómicas. E é isso que está no espaço. E há chaves dicotómicas para todos os grupos de animais e plantas. é uma ferramenta utilizada desde sempre na biologia. Mas qual será? Este aqui não tem essa parte. Não, não tem essa parte. Então deve estar escondido, não está. Pois, deve ser esse. Boca em forma de bico. Tem uma boca em forma de bico. Parece. Acho que é aquela. Boca em forma de bico. Bem, mas vem. Olha, olha porquê. Não espere. Não, não é aquela. O movimento é ser o outro. Vamos, você não tem. O movimento é ser o outro. O movimento é o outro. Vamos, você não tem? que isto resulta com uma informação simplificada, com uma coisa divertida e que as pessoas vão à procura da informação e que não seja simplesmente serem espectadores passivos. Outra das características muito importantes do programa é a descentralização, é fazer chegar essa oferta a locais onde normalmente a oferta não chega ou é muito mais difícil. O que têm em comum as corujas e o GPS? Juntar alunos e professores em busca de respostas é o objetivo do concurso Saber Porquê. O satélite se emite um sinal eletromagnético que se desloca à velocidade da luz e é recebido pelo receptor GPS. Conhecendo o tempo que o sinal leva a chegar do satélite ao GPS, sabemos a distância a que o GPS está do satélite. O Saber Porquê é um concurso dirigido ao terceiro ciclo do básico e ao secundário, portanto, dos 12 a 13 anos em diante. E a ideia é, nós lançamos todos os meses uma pergunta ou várias perguntas no site do Programa Mundo na Escola e os alunos têm um mês para preparar uma vídeo-resposta a essas perguntas. As nossas perguntas remetem todas para temas de ciência. Ao fim desse mês, nós fechamos essa edição do concurso e publicamos a nossa resposta, que não é para ser tida como uma resposta certa, mas é uma possível resposta à pergunta que nós formulámos. Tentamos fazer uma coisa bastante descontraída em termos de imagem e da montagem dos programas, mas recorremos sempre a um investigador que dá a resposta. É por isso que a cor do objeto depende também da cor da luz que incide sobre ele. Nós pretendíamos, por um lado, que os alunos façam pesquisa para poder responder à pergunta que nós formulámos com uma base científica e, por outro lado, que aprendam a formular uma resposta de uma forma perceptível para as outras pessoas. No fundo, que façam um bocadinho de comunicação de ciência, que consigam contar uma história científica a partir da pergunta que nós formulámos. Os vídeos dos alunos dão exatamente a mesma explicação, que têm outras ideias para montar a sua resposta e justificam a sua informação de uma maneira diferente. Mas isso é interessante e é bom. Tal como as aves, o Archeopteryx apresentava penas e ossos oucos, mas tal como os répteis modernos, apresentava garras e, em vez de um bico, tinha dentes. Seria uma ave ou um dinossauro? Noutros casos, em que temos perguntas assim mais abertas, por exemplo, qual é o comprimento da espada de um Jedi, as respostas muitas vezes eram diferentes daquelas respostas que nós demos, mas continuavam a ter uma base científica, que é aquilo que nos interessa, no fundo. Música 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 Há pescadores que detectam cardumes de corvinas, encostando o ouvido ao fundo do barco e ouvindo-as a tagarelar. A ideia é que os alunos percebam que há conceitos científicos que são interessantes e porque é que a ciência é importante e que tipo de respostas e de vantagens é que o conhecimento científico pode trazer para as nossas vidas. Música Embora os peixes falem baixinho e só lhe façam barulhão, é mais fácil ouvir os peixes do que o sol. Música Experimentar, mexer e tornar a fazer para descobrir a física nos objetos da nossa casa. A exposição A Física no Dia-A-Dia vai andar pelas escolas do país. Música A Física no Dia-A-Dia é uma exposição baseada no livro homónimo de Romulo de Carvalho. Ela foi desenvolvida pelo Pavilhão do Conhecimento. Esteve em exibição entre novembro de 2011 e setembro de 2012. Foi, entretanto, adaptada para a itinerância nas escolas pela equipa do Programa Mundo na Escola. Música Esta adaptação teve a orientação científica de dois físicos do Instituto Superior Técnico, o professor Pedro Brugueira e o professor Filipe Mendes. A exposição tem, de facto, por base uma obra que, no meu entendimento, é magnífica. É uma obra magnífica de pedagogia. Não só por esta ideia de usar os materiais que as pessoas podem encontrar nas suas casas, mas também o rigor científico com que experiências tão simples são apresentadas. Pegámos nas experiências todas que estavam no pavilhão, que eram 73, que eram basicamente tantas quantos os capítulos do livro do Romulo, que, do ponto de vista do conceito, é muito interessante. Mas, primeiro, decidimos reduzir, por forma a tornar passível a itinerância. E reduzimos, do livro, para 28 experiências, algumas compactadas, e depois acrescentámos algumas que nós considerámos que eram importantes porque alargavam um bocadinho o âmbito da exposição à física mais moderna. São cinco núcleos, cada núcleo que representa uma parte da casa, da cozinha, do quarto, da sala, do escritório e do jardim. Em cada um desses módulos estão experiências que utilizam objetos do nosso dia-a-dia, da nossa casa. Carregando um botão, consegue... Não é propriamente música, mas é o código morso. Isto, no século XIX, em meio dos séculos XIX, era o telégrafo. Durante a permanência estão dois monitores que são da equipa do Programa O Mundo na escola. Eles estão na localidade, na escola, a dinamizar as visitas. Foi fundamental dar formação a pessoas que estão a acompanhar em permanência à exposição. Mas também foi feita a formação aos professores. Agora faz-te para o lado assim, continuas a ver a breta? Não. Não aparece. Está lá dentro, mas a gente não a vê. Ok? Ok. 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 Esta possibilidade de as pessoas que hoje poderem realizar experiências destas em casa, reproduzi-las em casa, porque os materiais são fáceis, é aquilo que nós gostaríamos que fosse o impacto mais positivo. Saber fazer coisas. Depois a explicação vem a seguir. Nós punhamos o fio no ouvido e o colega batia com a outra colher e ouvia-se uma espécie de sino. Era um som diferente, quando nós pomos no ouvido havia um som diferente de quando nós estávamos a bater simplesmente. A escola toda não vai esquecer estes momentos. Acho que houve aqui uma mudança grande, acho que os alunos começaram a ver a escola de outra forma, que a escola se podia transformar para além daquilo que ela é. No fundo ajudámos a criar um evento na escola, aliás isso pode ser testemunhado pelas reações dos meninos que fizeram as experiências. Mas foi muito engraçado observar as reações deles e o espanto que sentiram, por exemplo, quando a água ultrapassava o limite do copo e não caía, ou quando a moeda aparecia no fundo da panela. O espiando o frasco no suporte imenso ao seu peso, este é o frasco perdoado? É. Deve ser. E com a água eu observo quando o seu fundo. Com uma arca a gente tem o resto. É. Como se... Ah! Fiz-se ao fundo. Fiz-se ao fundo. Fiz-se ao fundo. Com mínima força ele vai ao fundo. Depois ali disso, metermos assim com esta parte, temos de fazer muita força para que ele vá ao fundo. Fomos a 24 escolas, foi uma experiência muito gira porque andámos a percorrer o país. Aqui está o verdadeiro significado do que é neste programa percorrer o país, é irmos ao máximo de sítios possíveis aos lugares e às escolas onde existe a menor oferta científica. Esta ideia de que uma exposição com a qualidade que a física do dia-a-dia tinha pode sair do pavilhão, ser alterada sem perder o espírito, pelo contrário garantir o seu funcionamento e itinerar por meios muito mais pequenos e ser recebida nas escolas de forma de braços abertos foi de facto uma coisa incrível. Foi o grande desafio. No final deste ano letivo teremos mais de 50 mil jovens envolvidos nas atividades do nosso programa e sobretudo que teremos jovens que estiveram em contato com o que é fazer, olhar, tentar perceber e é esse o nosso objetivo. A ciência está viva, está a ser construída e isso dá uma perspectiva completamente diferente aos jovens sobre o que é essa atividade às vezes mítica que é a ciência e que é uma atividade tão interessante e que tanto tem transformado o nosso planeta e o nosso mundo. se muita coisa correu bem, correu bem porque as escolas têm sido fantásticas, querem mais e enfim, vamos ver se é possível continuar a dar às escolas, a levar ciência às escolas desta maneira. Música 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 Música